Vem, 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 vem Cheguei, olhei, no baile tinha várias gatinhas Eu sei, não sei, se tem solteiras uma dessas já é minha Ao contrário do que dizem por aí Eu sei que você quer se divertir Andar de vestidinho, mini, saia ou mini, blusa Vem dar um rolê de raia, blusa Fária VIP, uísque, no camarote só as top de elite No baile, no esporte do beat Tem rola esquerda e a ver com o beat Meninas solteiras, o baile é de vocês Vem dançando uma de cada vez Sensual, discreta, que coisa absurda Vai dar um rolê, rolê na raia, blusa Com a mão no cabelo, doida e maluca Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê na raia, blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa Cheguei, olhei No baile tinha várias gatinhas Eu sei, não sei, se tem solteiras Uma dessas já é minha Ao contrário do que dizem por aí Eu sei que você quer se divertir Andar de vestidinho, mini, saia ou mini, blusa Vem dar um rolê de raia, blusa Fária VIP, uísque, no camarote só as top de elite No baile, haha, nós torta o kit Sem rolê e abertor o kit Meninas solteiras, o baile é de vocês Vem dançando uma de cada vez Sensual, discreta, que coisa absurda Vai dar um rolê, rolê na raia, blusa Com a mão no cabelo, doida e baluta Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê na raia, blusa Não sabe se desce, se sobe, tá confusa Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa E aí Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa Vai dar um rolê, rolê de raia, blusa E aí E aí